O pessoal colocando aqui a variedade de bocinhos, o restaurante que tem aí para o sítio, o pessoal está colocando uma plaquinha, comida caseira, alagaiã caipira. A região aqui é muito conhecida, o pessoal vem de fora, é muito povoado aqui, muita chácara, e o pessoal vem, vem a família toda, tem esses restaurantes aí no meio do sítio, onde o pessoal faz final de semana para almoçar com a família. Tem muita coisa boa aqui na região, já aproveita e fica na cachoeira, aqui é o sistema de coleta de água sabesta aqui, que distribui para todo o nosso município, na parte de Peruíbe também. Retira a água do nosso rio aqui, e vende para a população. As vezes vem uma água de má qualidade, eu já postei até no meu canal lá, a água aqui, que a gente estava tomando, quando a gente mexia na água, ficava dessa cor aqui a água, se mexer ela. No fundo fica aquela crosta de, tipo uma gelatina suja. Eu limpei acho que já deve estar fazendo um mês, um mês não, dois meses mais ou menos que foi limpado. Eu acho que já deve estar pronto para limpar de novo, porque ela suja rapidão. E quando a gente vai tomar banho, dá aquela coceira no corpo. É a nossa água da sabéspia aí. A sabéspia vende para a gente. Se a gente for tomar banho no rio, eu acho que a água é mais limpa do que quando ela vende para a gente. Não sei o que ela faz na água lá, que fica aquela água nojenta mesmo. Só Deus. A plaquinha aqui, é esse. O local que vem do material para a construção também. O local que vem do material para a construção também. E o cachorro pega lá. E o cachorro pega. Chegando perto já. Da terminar a caminhada. Estou me sentindo bem, graças a Deus. não me cansei muito já um bom começo já pelo menos tive a iniciativa de começar tudo tem que ter iniciativa se não não faz nada a estufa onde climatiza as bananas e leva pra santos região toda aqui é climatizada aqui eu entro aqui pega as banana e distribui para a bachada santista aí até lá pra são paulo e fica o portal portal do bairro da igrejinha portal bonito aqui fizeram o portalzinho top é digno da região porque essa região aqui é muito linda tem que ter um portal bonito também não foi pintado ainda mas logo vão dar um trato aqui ó o dia já né sinal de já tá perto Aqui é meio perigoso caminhar, mas aqui é uma parte curta, é um trecho bem curto aqui Aqui é meio perigoso, mas aqui é cuidado, tem que tomar o maior cuidado, está chegando Já teve um acidente gravíssimo, já matou a família toda, morreu o cara do caminhão e a família toda do carro, muito acidente aqui nessa rodovia, é muito perigoso Esse trecho aqui que vai de Peruíbe até Miracatu, muito perigoso Aqui é a ponte, essa passarela aqui é bem estreitinha mesmo, se você passar com o braço aberto o carro eleva o teu braço, tem que fechar bem o braço se não, olha a distância aqui Um metro, um metro só, se você abrir o braço o carro arranca o teu braço Olha o caminhão ali, cuidado vindo aí, olha o tamanho da bicha Olha o que que fala pessoal, é muito perigosa Quem vai atravessar aqui, quem vem daqui, vai entrar, é o maior perigo Tem que ter muita...